O vovô saiu com o vovô do Tão Dá um beijinho vovô Dá um beijinho do Tão Agora ajuda ela Abre seu presente Abre, abre, abre Abre, abre Abre Você é humilde cavaleiro Já falou, ouviu? Que legal Nossa, que legal Agora você tem Você tem na sua cabeça Você vai ligar aí só quando tiver com o vovô perto do vovô doidão Viu, filho? Pera o vovô doidão Aê! Obrigada Ela falou obrigada Ela amou, você viu? Ela amou Agora não vai nem dormir Aquela noite toda